Olá turminha do sexto ano, professora Leila. Hoje é o grande dia, não é? Hoje é a nossa avaliação de língua portuguesa. Meus queridos alunos, eu estou aqui para trazer a você calmaria. Tenha calma nas suas atividades, nas suas respostas, certo? Então nós não iremos nesse momento explicar uma aula ou explicar um assunto. Por que, professora? Porque hoje nós vamos novamente testar o nosso conhecimento, certo? Nós tivemos o nosso teste, que foi um teste para nós vermos como nós estávamos, como nós íamos nos comportarmos diante de um teste, não é? E hoje nós vamos para a nossa avaliação, é uma prova, não é? Dentre esses assuntos, não é? Que nós estamos trazendo para você, nós vamos ver a interpretação de textos, não é? Vamos ver a nossa gramática, certo? Meus queridos alunos. Bem, professora, professora, eu estou apreensivo, não fique, eu estou nervoso, não fique, até porque você está num ambiente que é sua casa, seu lar, não é? Eu gostaria que você estivesse num local bem tranquilo, não é? Possível, possível no seu quarto ou no local onde você não venha ficar desatento no momento da sua prova, tá certo? Então, fique calmo, fique tranquilo, não é? Eu gostaria tanto de, nesse momento, estar ao seu lado, não é? Tirando suas dúvidas, mas nós vamos entender que o momento para você não, não podemos estar juntinhos, não é? Mas, saiba que eu estou, é, em pensamento, não é? Saiba que eu estou, estou sendo por você, que você seja um aluno neste momento, atento, atencioso com a sua atividade. Daqui a pouco nós vamos postar a sua atividade, daqui a pouco você vai, vai estar respondendo, não é? Fique tranquilo mais uma vez e vamos lá, tá bom? Então, eu vou, é, nesse momento, meu querido aluno, eu irei relembrar os assuntos aqui que nós vamos é, interagir com você, como é que vai ser a nossa prova, tá certo? Então, vamos passar aqui o slide, vamos lá. Então, é, nossa, nossa disciplina língua portuguesa, não é? E aqui nós vamos iniciar com a gramática e interpretação de texto, não é? A nossa prova, ela inicia com interpretação textual, tá certo, meu aluno? A nossa avaliação de língua portuguesa, ela vai ter o primeiro texto e ela vai ter o segundo texto, certo? Nós temos o primeiro texto, que é um poema com o título Sonho Longe, e aí você vai fazer essa interpretação, vai primeiro fazer essa leitura e após a leitura você vai fazer a interpretação, tá certo? Dentre essa interpretação, nós vamos aqui interagir com você, que é um verso, como eu falei logo no momento, o primeiro texto é um verso, o segundo texto, ele é um texto informativo, não é? É um texto informativo com o título que é Lições de Cidadania, certo? Ele é um texto informativo, onde você vai fazer a sua leitura, onde você vai ter todo esse momento de interpretar o texto, então o primeiro texto é um poema, certo? E o segundo texto é uma notícia, Lições de Cidadania, então você vai fazer essa leitura com muita atenção, meu aluno, e aí você vai responder as perguntinhas que estão aqui. Nossa prova tá muito legal, tá muito, é... Muito assim, eu digo que tá muito bem explicativa para você, quando você for fazer as suas atividades aqui, as suas respostas, tá certo? E em sequência nós iremos para a nossa gramática, tá certo? Vamos lá passar aqui o nosso slide, ele tá bem bonitinho, foi feito para você, tá bom? Para você entender como o texto, como o título, não é? Como eu tenho sempre falado para você, tem que ser atrativo, não é? Os assuntos que nós estudamos são assuntos que nós estamos no cotidiano interagindo, não é? Em casa, na escola, no meio dos colegas, um ambiente onde você interage com as outras pessoas. Então, a língua portuguesa, ela é assim, certo, meu querido aluno? Então, aqui no nosso segundo momento, nós vamos ter a gramática, e nós vamos ter aqui um assunto, a qual nós colocamos aí, não é? Função determinante, isso é o sintagno nominal, não é? Esse sintagno nominal é a questão do adjetivo, tá, meu querido aluno? Olha, o que eu fiz aqui, professora? Quais são esses sintagnos nominais que nós vamos trabalhar, professora? Nós vamos trabalhá-los em forma de relação, você vai fazer relações, não é? Você vai relacionar uma coluna, indicando quais são as classes de palavras que pertencem aos determinantes do sintagno nominal. Então, nós temos uma atividade aqui, onde é A, B e C. Adjetivo, numeral e artigo, não é? E aí vem as perguntinhas, onde você vai relacionar as colunas, não é? Com esses determinantes, não é? Que os determinantes, quais são? O adjetivo, numeral e artigo. Perdão, vamos lá. Adjetivo, numeral e artigo. Esses são os determinantes, tá? Então, nós temos uma questão aqui, onde você vai fazer, vai relacionar, tá? Então, eu tenho certeza que você estudou, não é? Então, o que são esses sintagnos nominais, professora? Vamos relembrar aqui, meu aluno. Primeira coisa é o adjetivo, não é? Nós temos os exemplos de adjetivos, é na página, começa onde meu aluno, começa a partir da página 2, não é? E vai até a página 4, tá certo? Então, nós vimos ali que os determinantes são adjetivo, numeral e artigo, certo? O que são, professora, adjetivos? A função dele é qualificar, especificar ou explicar o substantivo a qual se refere, certo? E a flexão desse adjetivo, professora? Os adjetivos, geralmente, são flexionados em número. Que números são esses? Singular e plural. Gênero, masculino e feminino, certo? E os artigos? A função dos artigos? Especifica, particulariza ou generaliza o substantivo, não é? Quais são, professora? Os artigos definidos são o O, A, OIS e AIS e os indefinidos, um, uma, uns e umas, certo, meus alunos? E o numeral, professora? A função dele é indica quantidade ou posição em uma sequência. A flexão dele, professora, alguns numerais se flexionam em gênero e em número, gênero e em número e outros não. Então, nós vamos dizer aqui, nós temos os números cardinais, ordinais, nós temos o multiplicativo, fracionários e os coletivos. Meu querido aluno, tenha bastante atenção, nós só temos um quesito aqui que você vai relacionar, você vai indicando quais classes de palavras pertencem aos determinantes dos sintagmas. Nós fizemos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correspondências. Você vai observar, você vai ler e aí você vai relacionar, certo? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Convidados especiais têm lugar reservado. Você vai analisar se ele é um adjetivo, se é um numeral ou se é um artigo, tá bom? Então, vamos continuar o nosso próximo slide, tá bom, querido? É assim mesmo. Vamos lá, pra você interagir comigo, tá? Então, ó, o grau do adjetivo, e aí nós vamos para o grau do adjetivo, que eu pedi também para vocês estudarem, certo? Meu querido aluno, o grau do adjetivo, o que que eu gostaria que você prestasse bastante atenção? Vendo toda a nossa atividade, o nosso teste que nós fizemos, não é? Sei que você fez um bom teste, aquele que não tirou uma boa nota no teste, eu preciso, não é? Eu como aluno, tô dizendo, eu tô no decente, né? Eu como aluno, que é você, preciso, não é? Tirar uma boa nota agora na minha prova, tá certo? Então, tem uma questão aqui, que é atividade seis. Reescreva a frase, fazendo uso do grau absoluto sintético dos adjetivos. Meu aluno, você vai, nós vamos aqui fazer uma correção, porque na hora da digitação ficou objetos, mas não é objetos, é adjetivos. Reescreva a frase, fazendo uso do grau absoluto sintético dos adjetivos, certo? Então, você vai reescrever a frase, não é? Fazendo uso do grau absoluto sintético dos adjetivos, tá certo? Nós temos a questão A, B, C, D e E, certo? Então, esse é o nosso assunto, eu achei por melhor, não é? Escolher apenas um grau aqui, que é esse grau absoluto sintético do adjetivo. Eu achei interessante para você, tá bom? Então, dentre todos os graus de adjetivo, que é o comparativo de superioridade, de igualdade, de inferioridade, nós achamos melhor, quando eu digo nós, eu digo eu, achei melhor, não é? Estudarmos e colocarmos na nossa prova aqui, ou em nossa prova, o grau absoluto sintético dos adjetivos. Então, faça a correção lá. Tá certo, meu querido aluno? Vamos passar aqui adiante. Vamos lá. E aqui nós vamos entrar nesse assunto que também nós estudamos no bimestre, lembra? Que é coesão referencial, certo? Essa coesão referencial, nós vamos trabalhar o uso dos sinônimos, certo, meu querido aluno? Então, a nossa prova não está difícil, por favor, todo mundo tirando 10, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão tirar um 10, não é? Então, nós temos essa atividade nova e nós vamos ter preencha, cruzadinha com sinônimos das palavras apresentadas a seguir. Então, você vai ver essa atividade e é o que ele está pedindo, para você preencher as cruzadinhas com sinônimos das palavras apresentadas a seguir. Sinônimos, professora, é a relação que estabelece entre duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes, ou seja, ou iguais ou semelhantes. Lembra que a gente falava? Igual ou semelhantes. Vamos dar um exemplo aqui, meu querido aluno, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu dei uma palavra velho, palavra velho, vamos dizer. Nós vamos, qual é o sinônimo da palavra velho? Ancião, não é? Não é um sentido, não é? Igual ou parecido? E assim vai. Quando eu digo um outro exemplo aqui, vamos pegar um exemplo também, é um exemplo de calmo, exemplo de calmo, sinônimo de calmo, vamos lá? Anço, não é? Sentido, é como ele diz, são palavras, não é? Significados iguais ou semelhantes, são sinônimos, ok, meus amores? Então, vamos passar aqui, mais adiante. Ah, vou colocar esse para vocês verem como é que é esse aqui. Olha aí o nosso slide para você, tá, meus queridos alunos? Vamos passar novamente. Outro assunto. Muito bem, acentuação de tongos abertos. Olha, essa atividade aqui também não está difícil, está tranquilo para você, tá? Eu fiz de uma forma bem tranquila, que não é para você ficar desatento, para você não ficar preocupado, tá certo? Então, nós podemos ver aqui que os de tongos abertos não são atividades que você venha dizer que não tem, não tem, vamos dizer, dificuldade, certo? Então, está na página lá que eu pedi para vocês lerem, na página 26, acentuação de tongos abertos, não é? O que são de tongos abertos? Meus alunos são acentuados sempre que estiverem em sílabas tônica, é certo? Em palavras paroxítono. Quais são essas palavras acentuadas? As oxítonas, papéis, ó, ex, troféu, eu. Calbói e os monossílabos tônicos, reis, céu e dói. Não acentuados, as paroxítonas não acentuadas, mas são de tongos abertos. Olha, geleia, ideia, paranoia, asteroide. Meu querido aluno, é uma atividade que nós fizemos no nosso livro, fizemos no nosso caderno, e as explicações estão todas aqui, ó, que eu pedi para vocês estudarem, tá certo? É como eu disse para vocês, nós não vamos levar muito tempo aqui, porque não é uma aula, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Normal, é apenas nós estamos, assim, explicando como vai ser cada atividade na nossa avaliação de hoje. Tá bom, meus amores? Vamos passar aqui. Vamos levar muito tempo, vou afastar aqui, tá? Acentuação. Isso, vamos lá, nosso próximo assunto. Pontuação expressiva. Essa pontuação expressiva, não é? Que nós também estudamos no bimestre, não é? É uma pontuação muito legal também de nós interagirmos com você, não é? Então, essas pontuações expressivas são as reticências, são as exclamações, a interrogação e as aspas. Lembra, todas essas atividades que nós temos aqui na página 28 do nosso livro, até destaquei aqui, tá bom? Olha, que você tem no seu livrinho também. Então, nós temos aqui a pontuação expressiva, não é? Nós temos na questão 8, as reticências são usadas para, você vai marcar F para falso e V para as verdadeiras. Eu faço a pergunta aqui, as reticências são usadas para indicar espanto, indicar uma ironia, interromper um pensamento, indicar uma palavra, então você vai dizer se é falso ou verdadeiro. Então, as reticências, não é? Nós sabemos que as reticências e as exclamações, as interrogações e as aspas, elas são essenciais numa produção de texto, não é? Então, aqui está no nosso livro, nós não vamos nos demorar aqui, porque a nossa aula visual não pode passar muito tempo devido a prova de vocês. Então, nós temos aqui, eu pedi para vocês estudarem, pontuação expressivas, não é? Então, vamos lá, as reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase em caso de incerteza, com o objetivo de instigar o interlocutor a completar o raciocínio. Lembra que a gente disse, ah, vamos pegar um exemplo do número do celular. O número do celular é, não lembrei, reticências, não é? Espere um pouquinho, reticência, deixa eu verificar na agenda. Então, ela vai interromper, não é? Ela vai interromper o interlocutor, não é? É para completar o raciocínio, a ideia, tá certo? A exclamação, muito cuidado também com a exclamação, que a exclamação é um sinal que pode ser empregado para indicar uma alegria, raiva, espanto e surpresa, certo? E as interrogações, professora? As interrogações, muito cuidado quando tiver uma frase, tá? Às vezes a gente pensa que interrogação é só para pergunta, não é? Não é só para pergunta. Veja bem, o sinal de interrogação pode ser usado para enfatizar uma dúvida, uma incerteza e uma insegurança, tá? Então, fiquem atentos aí. Não é só para fazer perguntas, não. E exclamação é um sinal, é, exclamação pode ser empregado para indicar alegria, raiva, tristeza, surpresa, como nós falamos, certo? E as aspas, professora, quando elas são usadas? São usadas com sentido diferente de seu habitual, como em caso de ironia, não é? Então, as aspas podem ser empregadas para indicar que uma palavra está sendo com sentido diferente do seu habitual, como em caso de ironia, certo? Então, tome cuidado também aí. As aspas não são só para ironia, para enfatizar o quê? Enfatizar o quê? Um título, não é? Uma fala, tá bom? Então, tome cuidado aí, tenha atenção, tá bom, meu aluno? Vamos passar adiante. Mais um slidezinho aqui, para nós terminarmos aqui, não é? E, por fim, a nossa produção de histórias em quadrinhos. Foi um bimestre que nós trabalhamos muito as histórias em quadrinhos, não é? E vai nos deixar saudade, não é? Vai nos deixar saudade a história em quadrinhos. Meu querido aluno, eu fico muito feliz, não é? Porque eu sei que você conseguiu chegar até aqui, não é? Com todo esse momento das suas atividades, certo? E eu gostaria mesmo, do fundo do meu coração, que você, que você venha tirar uma boa nota. Porque eu sei que as nossas aulas foram aulas bem proveitosas. Produção de texto. Lembre-se que o seu título tem que ser atrativo, não é? O seu texto tem que chamar a atenção. Eu, aqui na nossa avaliação, meu querido aluno, eu até deixei aqui, como sempre eu tenho deixado, o início, não é? De uma história em quadrinhos. Então, eu já deixei aqui um início, você vai dar a sua continuação, mas dê o seu título. Tá bom? Eu deixei um personagem e você pode elaborar outros personagens, sim. Não é similar a esse, mas comecei aqui com o quadrinho, não é? Já com uma fala e você pode dar a sua continuação. Esse é a nossa primeira história em quadrinhos, tá? E aqui é o nosso segundo texto, produção textual. Lembre-se que uma profissão textual, ela tem que ter o quê? Título, enredo, não é? Ela tem que ter o quê mais? Lembra lá? Enredo, título, enredo, ela tem que ter conclusão. Não faça uma história em quadrinhos sem um título, sem um enredo, sem, assim, um texto. Não é? E sabe que história em quadrinhos, ele não tem um texto, não é um texto longo, mas ele tem suas falas aí, suas expressões, seus sinais expressivos que a gente fala. Que nós estudamos o BIMED, que são, que são, nós vimos aqui agora há pouco, são as expressões, não é? Essinar de expressões. Nós temos sempre que interagirmos com essa atividade que é a produção textual, que os nossos textos, eles precisam do quê? Das reticências, eles precisam do quê mais? Das exclamações. Então, lembrem-se que o seu texto tem que ser um texto atrativo, título atrativo, não é? Ele tem que ser um texto coerente, não é? Ele tem que ser um texto com pontuações expressivas que a gente tem falado. Tá bom, meu querido aluno? Então, aqui fica a minha palavra, acho que eu tenho mais de 15 minutos, não é? Então, fica aqui a minha palavra. Mais uma vez, lá na questãozinha que a gente pôs, que vai estar escrito, objetos é adjetivo, a questão 6. Tá bom, meu querido aluno? Então, vamos lá para a nossa avaliação. Tô aqui torcendo por você. Estou muito feliz, porque eu sei que você vai conseguir tirar uma boa nota. Fica o meu carinho aqui da professora Leila. E vamos lá, vamos lá fazer a nossa avaliação. Eu sei que vocês vão conseguir, eu sei que vocês são capazes. E vamos lá, meus amores. Deus abençoe e vamos lá. Deixar aqui um versículozinho para vocês, tá bom? Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Isso não sou eu que estou dizendo. É o papai do céu. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus venha agora. E que você tenha estudado para esse momento vocês tirarem uma boa nota, tá? Então, daqui a pouco, já estou postando a atividade de vocês. Estou passando aqui. Vamos lá bem para cá, para ficar bem pertinho, não é? Do versículo. Tá bom, meus queridos alunos? Então, vamos lá. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.